Quase 7 milhões de reais vão ser liberados para obras de reconstrução e recuperação dos danos causados pela chuva em nove municípios do Paraná. Já os estados de Minas Gerais e Espírito Santo também estão recebendo ajuda para enfrentar os estragos provocados pelas enchentes. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Desde a semana passada, o governo federal está prestando auxílio às vítimas das enchentes nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Quem vai conversar com a gente um pouco sobre o assunto neste momento e vai atualizar as informações é o secretário nacional de Defesa Civil, Adriano Pereira Júnior. Secretário, como que está a situação agora no Espírito Santo e Minas Gerais? O Espírito Santo está sob chuva desde o dia 11. Hoje a situação é de volta à normalidade gradativamente. Ainda temos muitas áreas inundadas, particularmente no Vale do Rio Doce. Temos ainda riscos de escorregamentos, deslizamentos de encostas praticamente em todo o norte do estado. A quantidade de chuva foi muito alta, o terreno está muito encharcado e ainda chove lá. Ainda está sujeito a pancadas normais em verão e isso pode ainda, ainda há um risco de termos algum desastre em alguma área, um escorregamento que possa acontecer. Minas passou por um período bem mais curto de chuvas de muita intensidade. São cidades encravadas em vales e a chuva muito forte, a quantidade de água que desceu daquelas montanhas foi superior à capacidade dos canais. E isso houve inundação em algumas cidades. O governo federal pode liberar mais recursos ainda neste ano para auxiliar as vítimas das enchentes nos dois estados? A determinação da presidenta é que não haja de maneira nenhuma qualquer obstáculo ao repasso de recursos. Nós temos que atender, então nós temos recursos ainda, a secretaria tem recursos, está usando esses recursos para atender Minas Gerais, tem uma reserva para atender o Espírito Santo e deve estar sendo assinada hoje ou amanhã uma nova MP que vai nos dar crédito para nós virarmos o ano. Então a medida provisória tem essa característica, eu posso virar o ano usando o recurso de forma que não vai faltar. Não falta nem faltará recurso para atender a nossa assistência, o socorro às populações que venham a ser atingidas ou já atingidas por algum desastre da natureza. Qual que é o balanço que o senhor pode fazer das ações que já estão sendo feitas nos dois estados? São estágios diferentes. O Espírito Santo nós já estamos trabalhando lá desde o dia 12, 13 deste mês. O nosso apoio lá é muito forte, nós estamos com as forças armadas, com helicópteros do Exército, da Marinha, da Força Aérea. Estamos com o Exército, levou do Rio uma companhia para socorro à população, com um pelotão de botes. Nós temos os bombeiros da Força Nacional de Segurança trabalhando lá. Nós temos técnicos da CPRM, geólogos, atuando para fazer o levantamento das possibilidades de haver um deslizamento em alguma área. Áreas de risco estão mapeando, indo a cada área dessa. Nós temos a engenharia do Exército fazendo pontes, lançando pontes para restabelecer o trânsito nas rodovias que foram interrompidas. Enfim, nós já mandamos cesta básica, mandamos o kit dormitório. Minas nós estamos começando a montar esse esquema. A medida em que os municípios mineiros têm mandado para nós a solicitação de reconhecimento federal da situação de emergência, à medida que eles vão pedindo, eles vêm com o pedido desses apoios e nós vamos começar a colocar esse apoio para que eles possam utilizar. Então, Minas está num estágio diferente do Espírito Santo. Minas foi algo curto, foi um fenômeno que durou dois dias, três dias, e Espírito Santo é um fenômeno que está durando até agora com as cheias. Muito obrigado pela entrevista. Quem conversou com exclusividade com a TVNBR foi o secretário nacional de Defesa Civil, Adriano Pereira Jr. Obrigado por assistir.